E essa maneira vai pra todas as meninas Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz ringuinho quando a gente vai embora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz ringuinho quando a gente vai embora Essa bandeira é pras meninas dançar, é pra sarandear e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá, nesse balanço rebolando sem parar Essa bandeira é pras meninas dançar, é pra sarandear e requebrar assim Vai mexendo pra lá e mexendo pra cá, nesse balanço rebolando sem parar E mexe, que mexe, que bole, que bole E mexe, que mexe, que bole, que bole E mexe, que mexe, que bole, que bole Quero ver recolar Quero ver recolar Olha a menina carinhosa! Essa bandeira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa bandeira é pra menina carinhosa Que faz venguinho quando a gente vai embora Uma vaneira vai, outra vaneira vem Chega pra cá, meu bem, quero te ver dançar Pode até rebolar e requebrar assim No mexe, mexe, vem menina, vem pra mim Uma maneira vai, outra maneira vem Chega pra cá, meu bem, quero te ver dançar Pode até rebolar e requebrar assim No mexe, mexe, vem menina, vem pra mim E mexe, que mexe, que bole, que bole E mexe, que mexe, que bole, que bole E agora vamos todo mundo no mexe, que mexe, bole, que bole E mexe, que mexe, que bole, que bole E mexe, que mexe, que bole, que mexe, que bole E mexe, que bole, que bole, que mexe, que bole Vamos rebolar e requebrar assim Quero ver rebolar Vamos só no sapatinho Mais um olhe no sapatinho Um sucesso nacional E essa maneira vai pra todas as meninas Essa maneira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Essa maneira é pra menina carinhosa Que faz vinguinho quando a gente vai embora Essa maneira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente sai lá fora Que dá beijinho quando a gente vai embora Essa maneira é pra menina dançar É pra sarandiar e requebrar assim Vai mexendo pra lá, puxando pra cá Nesse balanço, rebolando sem parar Essa maneira é pra menina dançar É pra sarandiar e requebrar assim Vai mexendo pra lá, puxando pra cá Nesse balanço, rebolando sem parar Quero ver regolar Quero ver regolar Que mexe, que mexe, que vola Que mexe, que mexe, que vola Bola, menina carinhosa! E essa vaneira é pra menina carinhosa Que dá beijinho quando a gente...